o salve galera seja bem vindo de volta aqui no canal de ns e vão aproveitar que o chat gpt ele já voltou aí já está voltando aí a funcionar você já consegue estar acessando o chat começando a criar coisas tá e nesse vídeo quero mostrar uma ferramenta que eu tô utilizando que utiliza aqui para poder melhorar o chat gpt para você dar mais poder para o chat gpt tá pensa como se fosse um upgrade assim externo para você colocar no chat gpt então vamos lá vou começar aqui ó mas antes de eu começar eu quero que você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixa o like nesse vídeo para o youtube entender que esse vídeo é relevante e compartilhar para mais pessoas tá eu vou entrar aqui no chat gpt para vocês verem que ele já voltou e todo mundo já consegue utilizar já tô logado na minha conta aqui né E aí tá funcionando bonitinho então posso perguntar aqui para o chat gpt que ele que ele já vai me dar as informações que eu quero só que antes de você entrar aqui começar a perguntar você vai vir aqui aqui no Google ó você vai digitar web chat gpt beleza você vai agitar isso vai apertar enter e aí ó aqui dentro da das pesquisas do Google né vai mostrar aqui o apenhar que o próprio chat gpt e vai vir aqui ó web chat gpt apontando para é Chrome Store né que é web Chrome Store então você vai clicar aqui ó nesse beleza ó se liga só é uma ferramenta top né tá vendo aqui ó ela vai adicionar o poder de do chat gpt fazer pesquisas na web então você vai atualizar a base de dados do chat gpt então vamos lá vou instalar ela aqui ó no Chrome adicionar perfeito ó já adicionou e aí ele já abriu para mim uma guia com chat gpt note que ficou diferente aqui aqui embaixo ó no anterior não tinha isso deixei até aberta aqui para vocês verem não tinha aquelas funcionalidades agora tem aí é o seguinte se você perguntar aqui no anterior para o chat gpt Qual é o atual presidente do Brasil vamos ver aqui que ele vai falar para a gente ou para até escrever errado aqui ó qual é qual é o atual presidente do Brasil atualmente o presidente do Brasil é Jair Bolsonaro né mas a gente sabe que o chat gpt tem uma base de dados aí de 2021 então ele tem um pouco de atraso aí as informações quando a gente adiciona aqui a extensão se liga só vou fechar esse aí eu vou abrir um novo chat aqui né porque ele já pegou do outro e aí eu tá vendo aqui ó as opções a pesquisar na web mostrar os três primeiros resultados você pode colocar o tanto de resultado você quiser aqui né colocar dois resultados e os resultados qualquer tempo mas você pode colocar aqui ó de um ano um mês um dia perfeito colocar deixar em qualquer tempo aqui no time e qualquer região não vou aqui você vai mudar para a região do Brasil tá E aí agora sim qual é o atual presidente do Brasil e qual atual presidente do Brasil vamos ver aqui vamos ver se vai trazer para a gente ó trouxe só que ele trouxe em inglês ó o atual presidente do Brasil tá aqui né E aí beleza eu quero que ele traduza isso aqui para mim e o legal de tudo é que ele traz o link ainda né do site que ele pesquisou a informação beleza traduz esse texto vamos ver se ele vai traduzir aqui para mim opa então galera ele não traduziu aqui porque como essa extensão um pouco nova talvez ele tá entendendo que tá pesquisando na web a gente teria que desativar isso aqui eu vou fazer o teste aqui com vocês então vou desativar e vou mandar aqui de novo a pergunta do presidente tá mas eu vou pular o vídeo aqui para não ficar muito longo então galera então eu fiz aqui uma nova pesquisa né é detalhe aqui quanto mais você filtra aqui aqui embaixo nas ferramentas aqui melhor é o resultado por exemplo agora ele me deu uma resposta em português então ó eu já eu pesquisei eu nem precisei traduzir ele coloquei aqui que é o atual presidente do Brasil aí ele colocou aqui em português colocou o link aqui né do da onde ele tirou a informação e jogou aqui para mim então quanto mais você filtra aqui ó coloquei aqui o último mês a região Brasil aí sim ele fica melhor ainda tá então uma extensão bem legal para você tá utilizando aí com chat gpt provavelmente ele vai conseguir mais informações aí da atualidade para você tá trabalhando aí nos seus artigos dos seus vídeos aí de canal dark então você vai conseguir extrair mais informações uma vez que ele joga aqui então você vai conversando ele vai ter essas informações aqui guardado você pode pedir para ele gerar um artigo ele vai conseguir gerar aqui com essas informações que ele puxou da internet então essa extensão aí é muito boa tá é para você tá utilizando com chat gpt é uma melhoria que vai ajudar muito você beleza então se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários é tá com o dedo no like eu vou ficando por aqui forte abraço e tamo junto